Olá, povo de Deus! Sejam bem-vindos ao canal Magnata Silva. Vamos destrinchar mais um circuito aqui dentro do esquema. Esse esquema é um modelo da Compal. A referência é LA7912P. Só para reforçar, aprenda a interpretar esquemas e alavanque o seu nível de conhecimento. Quem quiser adquirir o curso de interpretação de esquemas, é só acessar a descrição aí embaixo desse vídeo e fazer o seu pagamento através do link. Ou, se preferir, entre em contato comigo. Os meus contatos estão aí também na descrição desse vídeo. Vamos aqui na página desse esquema 47. Aqui, pessoal, é o circuito de entrada. Observe que o circuito de entrada é junto aqui com o charge. Está vendo aqui? BAT. Aqui é onde sai a tensão da bateria. E aqui desse lado é a entrada do carregador. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse circuito de proteção. Aqui está escrito. Proteção para entrada reversa. O que é isso? Caso você coloque uma fonte de alimentação de forma reversa, ou seja, onde é para entrar 19 volts, vai entrar menos 19. Ou seja, você vai inverter a fonte. Digamos que, por algum descuido, você coloque lá no jack uma fonte de alimentação invertida. Eu não estou dizendo, pessoal, que é o seu carregador. Ou talvez que seja o seu carregador. De repente, o cliente trouxe um carregador para você trocar ali o plugue, que geralmente acontece muito do plugue do carregador dar problema, ficar partido. E você faz a manutenção colocando ali o plugue. De repente, você inverte as polaridades. Ah, professor, mas isso é muito difícil de acontecer. Exatamente. Mas se caso, por um descuido, vier a acontecer, o engenheiro já colocou aqui essa proteção. E eu quero explicar para vocês como essa proteção funciona. Realmente, é um circuito um pouco complexo, mas nada que, com o raciocínio lógico, a gente consiga interpretar. Vamos lá. Veja que o engenheiro destacou muito esse MOSFET aqui, o PQ8. Colocando aqui esse quadrado, está vendo? Onde eu estou passando a caneta. Porque é através desse MOSFET que vai ser feita toda a proteção. Vejam bem. Colocando a fonte invertida, onde tem esse símbolo de terra, vai ser mais. E onde tem VIN, vai ser menos. Então, você colocando as ponteiras do multímetro de um ponto a outro, onde for a linha do positivo, digamos aqui no VIN, você vai enxergar no seu multímetro, menos 19 volts. Dessa forma aqui. Menos 19. Invertendo as ponteiras, você vai encontrar 19, onde é o terra. Até aí, tudo bem. O que acontece aqui, gente? Entrando menos 19 aqui no VIN, aqui nos drenos, o que acontece? Perceba que aqui é mais. E aqui é menos. Portanto, menos 19 volts. Chegando nesses drenos, o que acontece? Internamente, nesse MOSFET, existe este diodo de forma reversa. Esse diodo está assim. Vocês lembram como o diodo funciona? Anodo tem que ter o potencial maior. E K todo tem que ter o potencial menor. Sendo assim, o que vai acontecer? A condução. E reversamente, ele vai conduzir da forma que está aqui. Vejam bem. Eu quero explicar um detalhe para vocês aqui. Não sei se vocês já ouviram falar na escala simétrica. Como é que funciona a escala simétrica? Eu vou só dar um exemplo aqui, pessoal. Bem simplificado. Digamos que aqui está a linha zero. Zero volt. Está aqui no centro. Dessa linha para baixo, existe o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4. Dessa linha para cima, o mais 1, o mais 2, o mais 3, o mais 4, o mais 5, e assim sucessivamente. Eu pergunto para vocês, do zero volt acima, é o quê? Positivo. Do zero volt abaixo, é o quê? Negativo. Olhando aqui nessa escala de negativos, eu vou pegar aqui o menos 4. Quem é mais positivo? Presta atenção, pessoal. Raciocina comigo. Quem é mais positivo em relação a essa linha aqui? O menos 4 ou menos 1? O menos 1 está mais próximo do positivo. Espero que vocês estejam me compreendendo. Estou falando dessa forma para que vocês entendam. O menos 1 está mais positivo do que o menos 4. Ou seja, o menos 1 é maior do que o menos 4, porque ele está mais próximo da escala positiva. Vocês estão entendendo? O menos 2 vai ser maior do que o menos 4. O menos 3 aqui vai ser maior do que o menos 4, porque ele está se aproximando do positivo. Entendeu? É só para a gente ter uma base na compreensão. Eu vou colocar aqui o diodo. Vou ligar ele reversamente a uma tensão negativa. Vou colocar aqui menos 5. E aqui eu vou colocar um resistor ligado ao terra. Ligado ao terra significa que aqui tem o quê? Zero. Sendo assim, sabemos que o nosso zero tem um potencial maior do que o menos 5. Seguindo essa escala aqui, o zero é maior do que o menos 5. Vai haver uma condução aqui? Sim. Vocês lembram da nossa regra do diodo? O anodo tem que ser maior do que o catodo? Na prática, se você colocar o seu multímetro aqui, você vai enxergar aqui, nesse ponto, uma tensão com a queda. Qual é a queda do diodo, gente? 0,7 a 0,6. Então, 5 menos 0,7 vai dar quanto? Menos 4,3. Então, vamos voltar aqui para o nosso circuito. Eu vou apagar tudo isso aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aí nos comentários. Vamos aqui. Menos 19 volts. Chegando aqui nos drenos, o que é que vai acontecer aqui? Uma condução menos 18,3 aqui no source. Essa tensão negativa está chegando aqui no source do PQ8. Está chegando aqui também no source do PQ10. Observe, pessoal. Aqui, que o dreno desse PQ8 está ligado aqui diretamente no gate. Está vendo aqui? Ele faz uma ligação do dreno para o gate do PQ9. E liga também até o gate aqui do PQ10. Preste bem atenção. essa tensão negativa chegando aqui no source. O que é que vai acontecer aqui, gente? Essa tensão vai passar para o dreno. E o que é que está acontecendo aqui com esse gate aqui? Esse gate, pessoal, com certeza, ele está sendo mais positivo do que o source. E MOSFET de canal N? Como é que funciona? Tensão maior, aqui é o sinal de maior, no gate. nunca esqueçam isso. MOSFET, canal N, todos eles aqui são canal N. PQ8, PQ9, PQ10 são canais N. E canais N tem que receber no gate no gate uma tensão maior do que quem? Do que source. E com certeza, essa tensão aqui no gate está sendo maior. maior. Você lembra que essa linha aqui é positiva e esse gate está ligado aqui nesse resistor que está ligado ao terra, que quando inverteu é positivo. Então, esse gate aqui em relação ao source está mais positivo. E isso vai dar permissão para que essa tensão negativa do source aqui, menos 18,3, passe diretamente aqui para o gate do PQ10 sendo uma tensão de menos 18 aqui, vírgula 3. E aqui, o que acontece com esse MOSFET? Aqui e aqui, o que acontece com esse MOSFET? Ele corta. Da mesma forma, aqui, no PQ10, toda essa transição acontecendo vai permitir que esses MOSFETs cortem e armando essa proteção o qual o engenheiro colocou nessa placa. Entenderam, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido caso fique alguma dúvida, porque realmente parece complexo, pessoal, mas não é complexo. Deixe aí nos comentários e caso seja necessário, eu estarei fazendo outro vídeo detalhando melhor. Se você gostou desse conteúdo, deixe aí o seu like, ative esse sininho aí, para que vocês possam receber as notificações dos novos vídeos. E para você que está entrando agora no canal, se inscreve nesse canal, não deixe de se inscrever, porque isso nos ajuda, nos estimula a continuar postando conteúdos. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.